Bom dia a todos, meu nome é Eloy Oliveira, sou engenheiro de aplicação da OpenCAD. Bem-vindos a este mais webinar que nós vamos apresentar hoje, falando sobre projetando e analisando arquiteturas de software e sistemas com System Composer. É uma toolbox nova, que foi lançada ano passado pela Mathworks. Hoje a ideia é a gente mostrar um pouquinho das capacidades dela, como que a gente pode usar ela em nossos projetos de engenharia de sistemas. Tem aqui comigo como equipe de apoio a Fernanda Felipe e o Thales. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou necessidade durante este webinar, vocês podem estar entrando em contato com eles. Nós temos um painel de perguntas, ao final eu responderia algumas. Então vamos começar este webinar. A ideia deste webinar, a gente vai iniciar com uma introdução, falar um pouquinho da ferramenta e mostrar um exemplo de como se usa essa ferramenta. Espero que todos vocês aproveitem e possam visualizar onde vocês podem utilizar essas ferramentas em seus projetos. É uma ferramenta muito legal, muito boa, nova e eu vou mostrá-las para vocês. Todo engenheiro, ele resolve o problema. A engenharia de sistema, ela veio aí para ajudar a gente a resolver problemas complexos. E o engenheiro, ele pensa em termos de ideias, diagramas. Quem nunca pegou post-it, outras coisas, colou na parede. Então eu tive uma ideia e vai montando o diagrama. E a partir desta ideia, a gente tem que mover, analisar e avaliar se essas ideias são viáveis e como elas se tornam viáveis. E em sistemas cada vez mais complexos e integrados, essa disciplina começa a ser muito importante. A gente tem que pegar essa descrição nossa e jogar em alguma ferramenta. Não é possível mais fazer só com papel. Ferramentas tradicionais como o SysML, que é uma ferramenta muito boa para engenharia de sistemas, que você desenha o seu sistema. Você pode usar o Excel, o PowerPoint, o Word e outras ferramentas que vão fazer isso. Desenvolver os requisitos e uma vez você tendo toda essa ideia já no papel, já assim de uma forma estruturada. Muitas vezes a gente vai fazer aqui a modelagem. Aí começa o trabalho difícil. Aí você começa a pegar os requisitos. Quem nunca pegou requisito conflitante? Aí você, de repente, tem requisito conflitante, tem requisito do desempenho que não funciona. Aí você projeta uma coisa, mas o fornecedor te entrega outra. E aí começa toda a encrenca que a engenharia de sistemas está aí para ajudar a solucionar e ajudar a melhorar o processo da empresa. E aí a Mephrix desenvolveu a System Composer para que a gente pule um passo. Ou seja, faça uma ponte entre descrever o sistema diretamente já no modo que eu possa fazer a modelagem disso. Dentro do diagrama em V, o System Composer vem para suprir um gap. A gente tem ferramentas de requisitos no Simulink, no matilário Simulink, que é o System Requirements. Mas a gente não tinha ali uma forma de descrever a estrutura, o ambiente, analisar, fazer arquitetura, ter componente de arquitetura, para depois a gente pular para o nosso design de modelo, o nosso design de sistema, para que a gente possa verificar. Então aí, pensando nisso, a Mephrix criou o System Composer para suprir essa deficiência que eles têm, que tinha, né? E aí facilitar a vida nossa e aí a gente conseguir trabalhar com o ambiente matilário Simulink de forma mais harmônica já em praticamente todo o fluxo do diagrama em V. Então essa foi a principal intenção do System Composer. E ele tem vários plus, ele não é só para desenvolver estrutura, vocês vão ver as capacidades que estão vindo. Essa integração é muito fácil já no Simulink. Então nós vamos poder verificar se a aderência com o processo da sua empresa, ele está legal ou não. E essa ferramenta está cada vez evoluindo. Então essas capacidades estão melhorando e estão sendo ampliadas. Dentro do mundo de engenharia de sistemas, existe a parte de simulação e integração com plataformas. Então assim, a gente tem integração com a FMI e a FMIU e outros tipos de plataformas para que a gente faça integração. Então a gente tem a capacidade de modelar o cenário. Agora com o System Composer a gente tem a capacidade de fazer a modelagem da arquitetura do sistema. Fazer o workflow baseado em requisitos. A gente tem toda essa capacidade de desenvolver requisitos. E fazer a consultoria e outras coisas, como conectar com ferramentas SysML. A gente consegue fazer algumas importações e exportações e por aí vai. Mas o objetivo desse webinar hoje é falar sobre esse carinha aqui, o System Architecture Modeling. Que é o System Composer. Que basicamente ele veio para fazer o projeto e análise de sistemas e arquiteturas de software. A gente consegue fazer isso em um ambiente simulínico. Um ambiente já conhecido por muitos engenheiros. Ele foi lançado na versão 19A. Então essa ferramenta vai fazer agora um ano. Então ela ainda é nova. E está vindo cada vez mais features. No final eu vou mostrar quais foram as features já adicionadas desde a versão 19A. Já houve, inclusive, adições desde a última versão que ela foi lançada. Então vamos entrar um pouquinho na ferramenta. O objetivo aqui não é ensinar a engenharia de sistemas. O objetivo é mostrar a ferramenta. E como que a gente consegue fazer com que ela tenha aderência ou não ao seu processo de desenvolvimento. A sua engenharia de sistemas na sua empresa. E já entrando no fluxo de trabalho. O System Composer, como eu falei, foi lançado na versão 19A. Se vocês tiverem a ferramenta, forem lá no dashboard de digitar System Composer. Ele vai abrir essa telinha do Simulink. E ela vai, ele vai abrir essa tela aqui. E aí você vai ter aqui um System Composer. Que já é um modelo básico do Simulink. Que vai abrir a sua arquitetura. Ele é feito no ambiente Simulink. Então, todo aquele conhecimento que você tem do Simulink. Você pode aplicar já no System Composer. Então ele é muito aderente. Você trabalha no Simulink. Suas principais funcionalidades. Desenvolver arquiteturas de todos os tipos. Ah, mas eu quero desenvolver uma arquitetura para um carro. Pode desenvolver. Eu quero desenvolver uma arquitetura de avião. Pode desenvolver. Eu quero desenvolver uma arquitetura, como o exemplo que eu vou mostrar. Do sistema de automatização de vidro de carro. Pode ser também. Ele é uma ferramenta para isso. Ele é uma ferramenta genérica. Ele é uma ferramenta de engenharia. Ele tem alta integração com o Simulink. Então, tudo que você desenvolver nele, não é você pegar e jogar fora e desenvolver um novo modelo de Simulink. Não. Você consegue ter toda essa integração. A partir do momento que você tem a arquitetura, você já vai migrar para o Simulink. E você já vai fazer o reuso daquela arquitetura já no seu projeto, no seu desenvolvimento. Outra vantagem que é muito conhecida é o reuso de modelos e packaging. Você consegue criar pacotes, reusar modelos e reaproveitar em outros projetos. Em alguns projetos, por exemplo, a aviação, como você tem um ciclo de vida maior, 4, 5 anos para desenvolver um produto, você não tem aquele tanto reuso, você não tem a visão daquele reuso. Mas você reusa bastante para reaproveitar a certificação e outras coisas. No mundo automotivo, o ciclo é muito rápido. Então, muitas vezes o reuso é mais visível. Em outros mundos, dependendo do ciclo de vida, o reuso é mais importante ou não. Mas hoje, com a complexidade de sistemas, com a necessidade de você guardar o conhecimento nas empresas, na companhia e não nas pessoas, o reuso de modelo está se tornando cada vez mais importante. E a ferramenta do Matilado Simulink, junto com o System Composer, junto com outros toolbox, ajuda você a guardar esse conhecimento e continuar fazendo reuso e reaproveitar em projetos e, com o tempo, você acelerar o seu fluxo de desenvolvimento. A maioria das pessoas, todo mundo trabalha com requisitos. Ah, mas a minha empresa não escreve requisitos. Mas você trabalha com requisitos, mesmo que você não escreva. Você pode alocar e linkar requisitos utilizando a ferramenta Simulink Requirements. Você consegue importar de Doors e outras ferramentas. Você importa os requisitos para o ambiente Simulink. Aí você desenvolve sua arquitetura, linka a sua arquitetura aos bloquinhos. Eu vou mostrar isso no exemplo, como que é. Aquela coisa chata que a maioria dos engenheiros não gosta de fazer, que é compor documentação. É uma coisa chata, mas extremamente importante de compor documentação. Então, uma vez que a gente está em um ambiente que você já tem os requisitos, você tem o Simulink Report, você tem outras ferramentas que você consegue fazer geração automática de documentos. Então, você consegue já ir na sua ferramenta compondo documentação. E essa arquitetura, obviamente, já vai estar sincronizada com o projeto de modelos. Ou seja, você tem toda essa sincronização aí. Como adicionais, é uma interface super simples para criar composição de arquitetura. Muitos engenheiros já passaram pelo ambiente Simulink na faculdade. Então, quem já conhece Simulink vai ter uma facilidade enorme de desenvolver arquitetura. Quem não conhece, a curva de aprendizado é bem rápida. Então, não é um ambiente difícil de se trabalhar. Você tem as visualizações, que você pode gerar diversas visualizações para os seus modelos, compartilhar com outras pessoas. Criar estereótipos e perfis para você ampliar a capacidade da linguagem de modelamento. E uma das ferramentas muito importantes, que é analisar arquitetura integrada com MATLAB. Uma vez que você está no ambiente MATLAB Simulink, você pode fazer análise de arquitetura. Que é uma capacidade que está se expandindo cada vez mais. Ah, mas o que significa isso? Você tem lá diversos fornecedores, por exemplo, de uma bateria. E essas baterias têm especificações diferentes, têm requisitos diferentes, têm coisas diferentes. Você pode, por exemplo, desenvolver a sua arquitetura e analisar aquela arquitetura de acordo com o seu fornecedor ou de acordo com diferentes specs de bateria, diferentes sistemas de comunicação, diferentes formas de fazer isso. Então, já utilizando as ferramentas de análise integrada com MATLAB. Então, essa é uma das grandes vantagens de você estar utilizando o System Composer para você ampliar essa capacidade de análise. E cada vez melhorar o desempenho do seu sistema e melhorar o fluxo e otimizá-lo de acordo com as métricas de comerciais, desempenho e outras coisas mais. Mas vamos entender. Tá, beleza. Você falou que ele é importante, que ele é fácil, mas ele realmente é fácil. O System Composer é composto de quatro elementos básicos de arquitetura. O pessoal que trabalha já com o SysML vai ver bastante coisas similares. Depois a gente vai explicar o que é similar e o que não é similar. O primeiro componente, o primeiro elemento é o componente. Você tem uma box, que é o seu componente. Você tem um componente e esse componente você pode colocar o que você quiser lá dentro. Esse é o primeiro elemento básico que a gente tem, o componente. É uma box. Como se fosse no Simulink, um subsistema. O segundo componente é a porta. É o port, a door. Que é a porta de comunicação. No Simulink, no subsistema, você consegue pôr inputs e outputs. Aqui você chama de porta. São os inputs e outputs do seu sistema. Legal. A primeira vantagem aqui, a gente já pode observar que uma das coisas que a gente consegue fazer são ICDs. Interface Communication Document. Então, se você já consegue, por exemplo, montando seu sistema baseado nisso. O terceiro componente é a interface. Bom, eu tenho uma porta, mas o que que trafega pela porta? Eu consigo definir o que que trafega. Ou seja, eu consigo criar um objeto, um objeto generalizado de barramento, para definir o que que trafega. Aí, observa que uma vez eu definindo isso, eu posso definir um prototype, que eu vou falar mais para frente. Eu posso pôr um nome, um tag, eu posso realmente definir o que que trafega por isso aqui. É um vetor de dados? É um sinal de dados? É um string? O que que é que trafega por esse barramento? Então, esse é o terceiro elemento. O quarto elemento é o conector. Que é o caminho do box para a informação. Ou seja, o que que eu conecto ali? É um fio? É um barramento? É o que? Então, eu consigo definir isso aí. Basicamente, essa é a linguagem de modelamento arquitetural do System Composer no Simulink. Sabendo esses quatro, a gente consegue, a partir daí, iniciar o nosso desenvolvimento de arquitetura. Bom, o que faz com que a box seja um componente de software elemento físico? Essa é a primeira pergunta. Porque lá no título é Desenvolver Arquitetura de Software e os Sistemas, projetando. Mas, software é ok. É um componente virtual, beleza, tranquilo, que tem fluxo de informação. Mas e se eu tiver um componente físico? Que tem fluxo de energia, de matéria. Como que eu consigo definir isso? Você mostrou os quatro elementos básicos, mas esses quatro elementos básicos, eles não mostraram, não deixaram isso visivelmente. Como que eu defino isso? Bom, aí a gente pode estender esse elemento pelo que a gente chama de Stereotype. Ele, basicamente, é um metadado associado com um tipo de elemento. Uma vez a gente criando Stereotype, por exemplo, a gente tem um componente de software. A gente pode definir o nome, o que ele estende, ele estende um componente, criar a descrição, isso aqui é um componente de software genérico, e colocar as suas propriedades. Eu posso adicionar quantas propriedades eu quiser. Versão, data de release, o test harness number, o tipo. Eu posso pôr aqui diversas coisas. Esse, no caso, é um genérico software component. Mas, para você começar a ter o reuso disso, você pode, a partir do genérico, criando componentes particulares. Um componente de software que você vá reusar em outros modelos. E isso vai fazer com que você, cada vez mais, tenha estereótipos que vão estender isso e deixar toda a sua informação correta, bem definida. E o elemento físico? Bom, eu posso definir um physical component. Com isso, eu posso criar um componente físico. Release level. Eu posso definir o supplier. Qual que é o meu supplier? Eu posso definir a massa. Eu posso definir... Então, eu ponho aqui as propriedades do meu physical component. E se vocês verem aqui na esquerda, eu posso definir outros. Posso definir quantos profilhos, quantos estereótipos eu quiser. Então, eu posso definir o componente de software de controle. Posso definir o componente de software de inteligência artificial. Eu posso definir o que eu quiser. Aí, vai de cada um, de cada empresa, definir isso. E aí, nisso, a informação sua vai ficando cada vez mais organizada. E você vai, a partir da arquitetura, podendo desenvolver o seu elemento. Existem problemas muito grandes. Aqui, a gente vê unidade. A gente pode definir. Que, às vezes, você falha em unidade. Às vezes, você faz o cálculo com unidade. O outro engenheiro está fazendo com outra. Então, a ideia é que você, em um ambiente só, você tem todas as informações necessárias. Bom. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Como que eu aplico esse estereótipo? Você mostrou que eu tenho o componente. E como que eu aplico o estereótipo no componente? Basicamente, eu clico nele. Vai estar aberto aqui uma caixinha. Eu venho aqui, seleciono. E, pum. Coloco aqui. Esse aqui é um componente de software. Então, eu vou lá e clico no componente de software. Clicou, aí ele aplica aquele estereótipo. Daí, você vai lá e só preenche as informações. Você pode aplicar nos elementos e ampliar toda essa linguagem arquitetural. Bom, ok. Basicamente, a ferramenta é isso. Ela não tem muito mais e muito menos. Mas vamos mostrar todas as funcionalidades. Mas ela usa alguns conceitos, alguns outros conceitos que são importantes. Eu achei importante colocar. Primeiro, o que é o model? A gente fala, você está falando de model? O que é? Eu estou definindo isso porque, muitas vezes, os elementos, os conceitos são diferentes de empresa para empresa, de engenheiro para engenheiro. Basicamente, é o quê? No System Composer, é a descrição do sistema que facilita a decomposição, análise, simulação e implementação de detalhes da arquitetura do sistema. Ou seja, a gente simplesmente vai manter a informação e ou dados organizados. O que é a Vium? É a apresentação das informações customizadas do modelo utilizando o estilo especificado. Então, muitas vezes, eu quero visualizar aquele modelo em um estilo com informações customizadas. Como que eu faço isso? Então, eu consigo desenvolver isso. E o diagrama é a visualização gráfica, mas a gente também tem visualização tabular e em árvore. O diagrama é o diagrama principal utilizado para a construção gráfica no modelo chamado de Composition View ou Composition Diagram. Basicamente, é isso aí. Aí, muitas perguntas sobre o System Composer, as principais são... Ok, Eloy, mas por que não utilizamos as capacidades existentes do Simulink? Eu já tenho o bloco, eu não consigo utilizar já o Simulink. Consegue, mas não com todas as capacidades que o System Composer tem. Porque o Simulink não foi concebido para desenvolver arquitetura. Ele foi desenvolvido para desenvolver modelo, design, projeto. O System Composer ampliou essa capacidade. Então, ele criou como os requisitos para uma ferramenta de arquitetura. Ele é intuitivo e ele te dá flexibilidade para ampliar algumas regras. Ele facilita a sua análise para estudos comerciais. Porque muitas vezes eu tenho arquitetura, mas eu não sei bem qual bateria que eu vou usar. Eu não sei a todas as nuances do meu projeto. Eu tenho arquitetura, eu não tenho já especificação, já todos os requisitos prontos. Então, a ideia é que você não utilize. Você utilize isso aí em uma abstração, em um nível mais alto. Você consegue enfrentar essa complexidade com várias visualizações, como naquele problema que eu falei. Você tem diversos suppliers com diversas especificações. Então, você tem uma complexidade grande. Você consegue visualizar isso. E você consegue, a partir dali, já aproveitar a arquitetura e implementar no Simulink. Então, você pode... Isso pode ser feito hoje, mas não são conceitos tão simples de fazer com o Simulink. Então, você precisa de uma ferramenta que te auxilie isso. Uma outra coisa que eu falei no começo. Mas isso aí não é SysML. Você está me mostrando que parece muito com o SysML. Muitos conceitos do System Composer, eles vieram realmente, são similares do SysML. Como o Model Views, Stereotypes e Profiles, o diagrama de composição é similar com o diagrama interno de bloco, ou o estrutura de composição, o diagrama de componente no ML. A alocação de requisitos do Simulink Requirements também é similar. O diagrama de porcotes que permite você organizar elementos de modelos é também similar com o que faz o Simulink Project. Os diagramas paranéticos, as relações matemáticas com restrição de desempenho ao longo de sistemas também é similar com o que o MATLAB Simulink faz. Mas o que é diferente? O ambiente do SysML, ele está e descreve utilizando basicamente diagramas de atividade, sequência e state shorts. Você também tem os diagramas de use case. No System Composer, ele faz diferente. Ele descreve o ambiente utilizando as capacidades do Simulink, os blocos, e o state flow. E ele não diferencia o comportamento do nível de especificação abstrata do comportamento do design. E uma grande vantagem dele, todos os ambientes podem ser simulados e você pode aproveitar várias ferramentas de análise para analisar a sua arquitetura. E como eu falei para vocês, o Simulink, o System Composer, foi lançado na versão 2019A. Hoje nós já estamos no 19B, caminhando para 20A. E os recursos mais recentes são que eles já têm integração com o editor de AutoSAR para o mundo automotivo, principalmente. Se você utilizar o System Composer junto com o AutoSAR Block 7, que é uma outra ferramenta, você já consegue ter um ambiente de composição já compliance com o AutoSAR. Você tem o TwoStrips, que você vai acessar e descobrir os sistemas quando você precisar dele. Visualizações de arquitetura, isso aí está cada vez mais sendo melhorado. As queries para você gerar visualizações. o link com os requisitos, ou seja, você poder linkar cada elemento com requisitos e desenvolver Spotlight Views, ou seja, clicar no elemento e ver onde aquele elemento tem toda a influência, e você criar adaptadores de interface e visualizar o mapa entre componentes com diferentes interfaces e outras coisas mais. Basicamente, isso é o System Composer. Mas vamos mostrar aqui, que eu acho que vai ser bem legal, alguns exemplos. Vamos olhar qual é a cara do System Composer. O primeiro exemplo, eu vou começar com esse modelo de UAV pequeno. Eu estou aqui com o Matlab Simulink. Conforme eu falei para vocês, se eu digitar aqui System Composer, ele vai abrir aquele elementozinho. Antes de eu entrar no exemplo, eu vou criar um modelo de arquitetura para vocês. Ele cria, esse é a carinha do System Composer. Se vocês virem, ele está aqui na abazinha Modeling, e a partir daqui eu consigo desenvolver minha arquitetura. Então, eu tenho aqui os componentes dela. Ah, eu quero desenvolver um componente. Eu venho aqui, põe um componentezinho. Eu tenho aqui, ó, Software. Cliquei nela. Ah, eu quero ver o... Esse aqui. Consigo desenvolver. Quero criar um outro componente. Aqui, ó, aqui, Launcher. Aqui, eu quero ligar os dois. É só puxar aqui, ó. Ele está atualizando. Consigo aqui, puxei. Opa. Eu posso selecionar Input ou Output. Vou clicar em Input. Aí eu já tenho... Opa. Tenho lá a minha arquitetura. Se eu quiser, eu clico duas vezes aqui, ó. Abri o componente. Aí, aqui dentro, eu posso colocar outros componentes. Por exemplo, é... Timer. Timer. Aí, eu posso ligar... Eu posso puxar direto aqui, ó. Ó, já clico... Timer to... Timer to aqui. Alguma coisa. Eu posso ir criando meu componente. Ah, e se eu precisar que isso aqui puxe uma informação para o buzzer, eu venho aqui. Esse aqui faz assim. Ele põe a minha saída lá. Então, eu consigo definir. Eu volto só clicando aqui. É o meu modelo. Eu posso voltar. É tudo por aba. Então, é bem fácil. Eu posso clicar aqui. Ele sobe o nível. Eu consigo subir o nível. Tá? Então, tem isso aqui. Aqui eu tenho o Property Inspector. Eu tenho as interfaces. Então, por exemplo, se eu tiver o Property Inspector aqui, ó. Como eu falei para vocês, eu posso criar o meu Stereotype aqui e adicionar. Eu posso mudar o nome. Eu posso fazer várias atualizações. O Launcher é a mesma coisa. Posso mudar a interface. Posso criar Spotlight e outras coisas mais. Posso, por exemplo, adicionar uma interface. Adicionar um elemento à interface selecionada. Então, tem várias opções aqui. E aqui no lado esquerdo, eu tenho o Model Browser. Eu posso ir vendo isso aqui em forma de Tree. Então, ele vai mostrando a Tree. Eu posso pôr figuras. Então, eu tenho toda essa capacidade. Aqui eu posso, por exemplo, procurar algum elemento ou variável. Comparar modelos. Eu posso criar vários modelos, várias arquiteturas. Fazer comparação entre elas. Para gerar o manifesto deles e outras coisas. Tem aqui o ambiente, como que eu gerencio esse ambiente, essa visualização. Tem aqui o que eu posso adicionar outras coisas aqui. Linkar com dicionários. Criar um dicionário para a gente de palavras, de outras coisas. Posso gerenciar para importar ou remover profiles. Aplicar estereótipos. Salvar a arquitetura. Linkar com modelos. Então, eu posso pegar essa arquitetura e falar. Bom, uma vez eu desenvolvi essa arquitetura. Agora, eu vou desenvolver um modelo. Então, eu posso ter aquele modelo linkado com a arquitetura. E você linka. E aí, isso aí mantém a restriabilidade. Então, você pode analisar o modelo. Criar um modelo de análise. Abrir um visualizador de análise. Outras coisas. Pode atualizar ele. Pode simular o modelo. Então, tem toda uma gama aqui. E você pode usar isso aqui com os apps. Você pode, por exemplo. Eu tenho o Requirements Manager. Se eu quiser utilizar o Requirements Manager. Eu tenho que salvar esse modelo. Eu vou mostrar no próximo exemplo. E aí, você pode ir utilizando. E aí, tem várias. Todos esses apps, você pode. A maioria deles tem integração. Então, você pode já utilizar com o seu modelo. Bom, esse é o ambiente aqui. Então, vamos mostrar o exemplo. Aí, eu vou abrir o primeiro exemplo aqui. Que é o do modelo do AV. Todos os exemplos, eles são da própria Mathworks. Vocês conseguem acessar pelo site. Vocês vão observar. Esse exemplo demora um pouquinho para abrir. Mas, porque ele está usando o Simulink Project. Ele demora um pouquinho para abrir. Porque ele tem que carregar várias dependências. Vocês podem utilizar isso auxiliado com o Simulink Project. Ele é basicamente um controle de configuração. Ele está abrindo aqui o modelo. Você consegue ter um projeto aqui. Criar modelos. Profiles. Requisitos. Criar outros. Isso aqui, você consegue linkar com um SVN. Um GitHub. Alguma coisa. E ficar mantendo o controle de versão. Ver o que foi modificado. Então, você consegue trabalhar com o Simulink Requirement. Com o Simulink Project. Bom, ele abriu esse modelo. Esse aqui é um modelo de pequenininho. É um Small UAV. Observe, tem aqui o propulsão. Flight Computer. Airframe. Payload. Flight Support Company. O Supervisório Computer. Se a gente vier aqui, a gente consegue ver toda a tree dele. Então, se eu quiser aqui. Eu quero ver o GPS Module. Eu consigo abrir o GPS Module. Ver o que tem na antena. O GPS Board. E ver isso aqui. Se eu quiser mais alguma informação. Então, eu consigo ver. Que eu tenho. Um estereótipo do GPS Antena. Um Onboard Element. Que tem Massa, Power e RF Harness. Então, eu apliquei nesse GPS Antena. Um estereótipo. Então, eu sei que ele é um elemento Onboard. Eu tenho aqui o Flight Composer. Então, tem todas as informações. Então, se eu quiser ver a interface. O que eu tenho de interface. Eu posso criar, selecionar. Interface. As interfaces estão aqui embaixo. Então, por exemplo. Arquitetura de JS Comandos. Controle de reflexão. Command Bus. Light Commands. Mission Items. Então, se eu quiser. Ah, eu quero ver o que tem esse Commands aqui. Então, eu tenho aqui o. O. Configuration Permits. JS Comandos. Eu consigo ver a dimensão. E se eu clico no elemento. Ele fica Highlighted. Onde que ele está. Onde que a interface está sendo. O controle de deflexão também. Operator Commands. Então, eu tenho todo um. Um Highlight aqui. Então, esse é um modelozinho aqui. Esse modelo. Ele está. Se eu vier aqui. Abre o Requirements Manager. Vamos dar uma olhada. No Requirements Manager. Eu posso linkar tudo isso. A requisitos. Então, por exemplo. Eu estou no Small Model aqui. Eu tenho. Utilizando esse único requirements. Todos os requisitos. Então, eu tenho aqui. O Flight Identification. Identification. Aí, eu tenho. Flight Identification. Requisito. Eu tenho requisito. Qual que é o Rationale. A Description. E o Source. Mas. Ah. Mas eu não. Eu quero ver. Quais são os requisitos. Do ProPush. Aqui. Então, os requisitos. Do ProPush. Ele está linkado com esse requisito. Hand. Está aqui. E é o tipo. É o tipo. Então, tem todo um. Um. Um exemplo. Que a gente consegue trabalhar. E eu consigo ir pondo. Fazer a árvore de requisitos mesmo. Consigo ir definindo diversas. Diversos levels. Para a gente poder. Esse requisito. Uma pergunta. Se a gente consegue importar requisitos. Do Doors. Do Word. Do Excel. E outras ferramentas. Então, basicamente. Esse aqui é o modelo. E uma vez. A gente fez. Ah. Fiz as mudanças. Eu consigo depois. Utilizando. O próprio. O Simulink Project. Aqui. Fazer o controle de configuração. Ou seja. Conseguir enviar. Saber o que foi modificado. E outras coisas mais. Tá. Então, esse aqui é o modelo. É o primeiro exemplo. Que foi mais para explorar o ambiente. O segundo. Uma coisa muito legal. Que é o seguinte. A gente não só. Consegue criar modelos. Mas a gente consegue automatizar. Ou seja. Não necessariamente. Eu preciso abrir o Simulink. Eu posso fazer isso por código. Igual no próprio MATLAB. Tem essa capacidade. Se a gente ver aqui. Deixa eu abrir o exemplo aqui. Eu consigo criar um modelo. Via código. Então, eu consigo acabar a cabo. Que eu consigo. Cada vez mais. Automatizar. Deixa eu abrir o exemplo aqui. Open. Esse aqui. É o Build Your Architecture Model API Example. Eu criei aqui um arquivo. Do. Do. Um script. Eu criei um script. Ele basicamente. O que ele faz? Ele prepara o workspace. Ele limpa as variáveis. E aí eu consigo. Adicionar componentes. Portas. E conexões. De acordo com o call. Então, eu consigo. Criar um modelo. Do System Composer. Com esse aqui. Aí eu crio uma arquitetura. Eu crio os componentes. Que eu quero. As portas. Em out. Os plannings. Os motions. Os sensores. Como conectar. Consigo criar tudo isso. E aí ele vai criar. O meu. Meu. Meu modelo. Ele vai criar isso aqui. Depois ele cria um estereótipo. Eu posso criar os estereótipos. E aplicar os estereótipos. A cada um. Adicionar as propriedades. Estereótipos. Para eles aplicar no modelo. Esse exemplo. Eu estou passando um pouquinho rápido. Mas depois vocês conseguem ver isso aí. No próprio site da Matrix. Tem lá. Chama. Build Architecture Model. By. Build Architecture Model. API. Exatamente isso aqui. Build Architecture Model. For Command Line. Esse aqui é o exemplo. Da própria Matrix. E aí ele vai criar todo um elemento. E cria dicionário. E tudo isso. Se eu rodar esse. Se eu rodar esse. Se eu rodar esse script. Ele está rodando aqui. Está criando meu. Meus estereótipos. Observe que ele cria. Lá diz que ele está criando meu. Modelo. Ele abriu Simulink. Então. Essa. Capacidade. Vai poder ajudar. A otimizar. Então. Você. Toda vez que iniciar um projeto. Você pode ter um script. Que cria arquiteturas básicas. Então. Você já vê que ele criou toda a arquitetura. Aqui para mim. No System Composer. Eu já criei o modelo. Então. Esse aqui é o. Um exemplo. Vou salvar. O próximo exemplo. É extrair. A arquitetura dos modelos. Isso aqui é muito importante. Por que que acontece? Ah. Eloy. Legal. Mas. Eu tenho vários modelos. E como que eu faço? Como que eu vou fazer com isso? Bom. Você pode pegar o seu modelo. E extrair. A arquitetura. Direto do seu modelo. Então. Assim. Eu tenho um modelo aqui. Um. Modelo automotivo elétrico. Opa. Tem que estar aqui. Deixa eu entrar nisso. Aqui. Esse código aqui. Eu consigo criar um código. Então eu. Não. Esse aqui é o análise. Esse. Esse aqui. Eu consigo criar. Então. Extrair. Eu tenho aqui um. Um projeto. Eu tenho um modelo. E ele vai extrair. Basicamente. Ele vai pegar o meu. Meu projeto simulink. E já vai extrair. O modelo. Então eu estou abrindo o projeto. O projeto. Eu já tenho demorado só um pouquinho. Para abrir. Então digamos. Eu tenho vários projetos. Eu tenho já. Modelos. Como que eu faço. Para extrair. A arquitetura disso. Ele tem essa capacidade. Também. De pegar. A arquitetura. E extrair. Pegar o modelo. E extrair. A arquitetura. Do meu. No meu projeto. Então eu tenho aqui. Inclusive. Esse projeto. Ele utiliza. A parte de virtual. De virtual reality. Aqui. Disso. Isso aqui. Basicamente. É uma. Uma porta. É o controle. Do. Do vidro. Do né. Então ele. É um controle. De subir o vidro. De um carro. Ele tem todo. O modelo. Então eu tenho. Esse modelo aqui. Como que eu. Extra arquitetura. Ele está abrindo. Aqui o simulink. Então aqui. Tem esse modelo simulink. Ele não é arquitetura. Como que eu faço. Para extrair. Essa arquitetura dele. Eu abri. Então. Eu vou extrair. A arquitetura. Model. Do modelo original. Eu usei. Esse código aqui. Então ele vai pegar. Dessa arquitetura. Que eu tenho aqui. Toda essa arquitetura. E ele vai. Extrair o meu. Minha arquitetura. De minha arquitetura. Do modelo. Ele está aqui. Reabrindo. Então se eu vier. Está busy ainda. Fazendo auto save aqui. Aqui. Ele demora um pouquinho. Para extrair. Porque ele tem que fazer. Umas simulações. Então ele. Tem isso aí. Mas é. E também tem bastante coisa. Aberto aqui. Então. Ele demora um pouquinho. Mais aqui. Nesse computador. Porque está bastante. Carregado. Mas. Basicamente. Ele extrai. De qualquer modelo. Que você tenha. Um state flow. Ele está fazendo. Atualização. No modelo. Então ele tem que fazer. Algumas simulações. Para poder extrair isso. Isso. Esse aqui é o demo. Que eu tenho que. Mais demora. Demora um pouquinho mais. Ele mexe com renderização. Mexe que tem bastante variável. Tem que simular. Ele faz uma propagação. e tal. E essas. Essas. Capacidades. Que eu tenho. Mostrar. Não são únicas. Tá pessoal. Tem. Outras coisas. Eu estou fazendo. Até pelo tempo. Assim. Um básico. Do que que. O system composer. Tem. Ele tem. Outras funcionalidades. Que não vai dar tempo. De mostrar aqui. Mas. Ele está abrindo aqui. Mas é. A base. Então aqui tem o. Nosso modelo. Extraído. A gente tem. 30 de janeiro de 2020. Às 10h46. Esse aqui foi o modelo. Que ele pegou. Do. O arquitetura. Que ele pegou. Do nosso modelo. E criou essa arquitetura. Então ele tem toda essa. Essa capacidade também. Então vocês podem utilizar. Os modelos que você tem. E gerar. A partir dos modelos. As suas arquiteturas. Não é. Para você começar. Tudo do zero. Ele tem uma ferramenta. Para auxiliar isso aí. Tá. O último. Exemplo. Esse modelo. Esse exemplo. É legal. Ele. Você consegue. Importar. Exportar. Modelos. Inclusive. Não é. Só. Deixa eu. Fechar. Esse. Esse aqui. Esse aqui. Também. Você consegue. Importar. Exportar. Várias. Por exemplo. Eu fiz uma descrição. No meu. No meu. No Excel. Eu gostaria de importar isso. Por exemplo. Import. Export. Tem um. Um arquivo. Então. Basicamente. O que ele faz? Ele vai lá. Ele pega um. Um Excel. Ali eu tenho uma descrição. Lá. Um. O Small. O AV. Ele já está descrito. Todo em Excel. Deixa eu ver. Se eu consigo. Abrir aqui. O. O Excel. Aqui. Vamos rodar. Então. Eu venho aqui. Rodei. Criei. Estou criando. A importação. Do modelo. Para o Excel. Crio. O. O. Aqui. O. Block. Diagram. E. Importo. Esse modelo. Do Excel. Eu já. Crio. Um modelo. No. No. System. Compose. Então. Muitas vezes. Não preciso começar. No. System. Compose. Eu posso. Descrevendo. É. 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 Tem que ter permissão de escrita. No arquivo. Na pasta de trabalho. Então. Eu peguei. Criei. A partir do Excel. Eu criei. Eu importei do Excel. E criei. Esse modelo. E ele também faz a mesma coisa. Ele consegue exportar. Então. Ele sai do. Modelo. E exportar. Para um Excel. No caso. Eu chamei. Exporta. E o AV Model. Então. Eu consigo. Pegar esse modelo. E exportar para o Excel. Tá. Então. Aqui. Tem o Excel exportado. Se a gente abrir ele aqui. Ele vai. É uma planilha do Excel. Tá aqui. Todo aqui. O nome. Stereotype. O AV. E tudo isso aqui. Todo o modelo. Exportado. Para o Excel. Então. Ele tem essas capacidades. E a última. Finalizando. São as análises. Eu consigo. Fazer diversas análises. Esse aqui. É um exemplo. Bem. Rápido. Que eu vou fazer. Mostrar para vocês. Que é o. Automotive. Elétrico. E tem análise. Que é esse aqui. Basicamente. Ele faz. Esse aqui. É um exemplo. Que ele faz. A análise. Automotive. Elétrico. Ele abre o modelo. Tem aqui. Como ele faz. O cálculo. Do tamanho da bateria. Aí ele faz. Um método. De iteração. Que é do próprio. System Composer. Que ele vai iterando. E ele te dá. Os resultados. Isso aqui. É um objeto. Se a gente abrir. Ele é um objeto. Aqui. Que é o cranking. Tudo. Eu posso criar. Os meus objetos. Eu posso criar. O que eu quiser. Ele vai me dar. O total. Keylow. O número de dias. Requeridos. Para descarregar a bateria. E tudo isso. E tudo isso. Sem fazer o modelo. Isso é só pela arquitetura. Ah. Tem que estar. Numa pasta. Deixa eu vir. Vou rodar o exemplo. Ele abre aqui. O System Composer. Rodou. Ele rodou. Minha análise. Ele me dá a análise. O total. Keyload. Key. Key. Offload. O número de dias. Requeridos. Para descarregar. Em 30%. 55. Total. Cracking. Current. 156. Ampere. Total. Cracking. Current. 177. Decoded. Cracking. Amps. Office. Specify. Bateria. Suficiente. Restart. Carre. Zero. Degre. Fahrenheit. Eu posso. Trabalhar com análise. Da arquitetura. Em diferentes maneiras. É bom pessoal. É isso. É. Se houverem dúvidas. Dê. Por favor. Não sei se tem alguma dúvida aqui. No painel. Aparentemente não. Se vocês tiverem outras dúvidas. E não perguntarem. Se quiserem. Podem entrar em contato comigo. O pessoal do OpenCard. A gente consegue alinhar isso. Agradeço a presença de todos. Espero que vocês possam aproveitar essa ferramenta. Ela é uma ferramenta muito bacana. Está evoluindo. Agradeço a presença de todos. Tenham um ótimo dia. Muito obrigado. 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 E aí